Frias, o que você tá fazendo com esse boneco? Ah, eu ganho daquele amigo bonzinho que reforma pneus, é? Pra que serve, Frias? Pra pedir carrona. Não precisa ficar toda hora braço levantado, é? Frias, pra não ficar parado na estrada, você precisa reformar pneu com especialista. Mas é bonitinha, né? O negócio da Vipal é reforma de pneus. Por isso, ela sempre tem os melhores técnicos para fazer as melhores reformas. Vipal. Sempre à frente em reforma de pneus. Nossa!